A mãe da vítima está inconformada. Quando me falaram, eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo que foi isso. Ela não esperava que o assassino do filho fosse tão próximo. Uma pessoa que frequentou minha casa há tanto tempo. Uma pessoa que eu gostava, porque por ser amigo do meu filho, então eu gostava dele. E não sei nada, eu nunca imaginaria que ela teria coragem de atirar no meu filho. Raniel da Silva Siqueira, de 30 anos, foi morto com um tiro a queima-roupa. O autor do disparo foi Rogério Gonçalves de Paula, que está sendo procurado pela polícia. Vítima e assassino se conheciam desde criança. Até então, eram amigos. Mas a mãe de Raniel já previu o pior, quando descobriu que o administrador de empresas tinha um relacionamento com a ex-namorada de Rogério. Falava, fora com isso, porque isso é muito perigoso. As pessoas matam uns aos outros. Ex-mata o cara por conta da mulher. Então, para com essa história. Não era uma pessoa solteira. Uma pessoa... Aí, não, ela não é casada, ela não é casada. Aí, depois, acabamos falando o motivo. Depois que descobriu que o melhor amigo estava tendo um relacionamento com a ex-companheira, Rogério fingiu por algum tempo não se importar com essa situação, porque já estava noivo de uma outra pessoa. Mas, com o passar do tempo, Rogério começou a sentir um ciúme doentio pela ex-namorada e passou a ameaçar de morte Raniel, que ele considerava como irmão. E foi aqui, no Jardim Novo Mundo, na região leste da capital, que Rogério premeditou o crime e cumpriu com a promessa. Mas, uns 20 dias atrás, foi quando ele começou a ameaçar o Raniel de morte. Ele foi na casa do amigo do Raniel, entrou lá dentro da casa do amigo dele, procurando por ele, armado, e falando que ia matar ele. Só que ele não achou o Raniel, o Raniel não estava na casa. Aí, quando foi domingo, entrou dentro da casa e procurando pelo Raniel, e o Raniel não estava lá. Quando ele foi saindo de dentro da casa, o Raniel estacionou. Do lado do carro dele. Aí foi onde ele apontou a arma para ele e foi para tirar a arma, lencou. Aí, na segunda tentativa, o tiro acertou no peito dele. Ingrid, que foi casada com o Raniel, também duvidava que Rogério fosse capaz de cometer o crime. O assassino entrou em contato com a polícia. Disse que vai se entregar. Mas elas duvidam desta possibilidade e querem justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Ele já estava mandando armado. Não era de hoje, porque ele já tinha ido lá e ameaçado dele. Então, ele premeditou tudo. Ele já sabia o que ele ia fazer.